Salmão, molho de maracujá, ervilha torta, arroz negro. Tá bom aí, rainha? O teu almoço? É grande. É grande, vocês viram, né? Pra manter o reinado, tem que ter energia. Bora mostrar. Minha pasta dental sem flúor. Porque eu não preciso de flúor em excesso. Eu sou higiênico, educado, escovo os dentes cinco vezes ao dia. Não como açúcar, não me estrago, limpo minha boca, escovo meus dentes sempre. Por que, arbitrariamente, eu preciso de tanto flúor que o governo enfia goela abaixo pelas... Eu não sou obrigado a tomar uma água cheia de flúor, porque uma parte da população é pó que eu não escovo os dentes. É a mesma coisa que eu sinto com o governo. Eu sou obrigado a aguentar um governo ruim, porque provavelmente a mesma população que eu não escovo os dentes é essa que elege esse governo corrupto. E eu sou obrigado a ter esse governo goela abaixo, flúor goela abaixo. E esse é meu desodorante sem alumínio. A Alva é uma marca muito... Infelizmente, esses produtos mais sofisticados são importados. Esse aqui é alemão. Extremamente... Cadê as panelas de ferro? Todo mundo abandonou para se entupir de panela de alumínio? Está todo mundo com desodorante de alumínio, panela de alumínio. É mais um metal que está nos intoxicando. Preste atenção. Então, mulheres... Uma das causas de displasias mamárias nas mulheres é a proximidade desse alumínio. Causa até de... Não sai fora, mulherada. Nada de alumínio. Evita. Outro tipo de desodorante. Valeu. Tudo bem e tudo mais lá no meu blog. Tem bastante assunto lá para vocês entenderem e saberem escolher melhor. Valeu? Bora.